Olá, tudo bem? Começando agora o programa Olhar Dê. Você já sabe, Olhar Dê é um programa de conteúdo, entretenimento, mas tudo muito leve, né? Em forma de conversa. E hoje eu quero lembrar para você que nós temos um oferecimento de doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. Inana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. E Savoá, moda com conceito. Fique conosco que tem entrevistas incríveis hoje. Acompanhe. Estamos de volta aqui com o programa Olhar D e hoje nós vamos receber a doutora Ana Piccolini para falar sobre definição facial. Aquilo que a gente vai perdendo com a idade, vai perdendo definição aqui, pescoço, rosto vai derretendo. Essa sensação que você está tendo. Então, hoje nós vamos ter todas as orientações de como resolver isso. Muito bem-vinda, doutora Ana. Tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter conseguido vir aqui falar conosco. Doutora Ana, definição facial, né? A pessoa tem, aparece mandíbula, aparece queixo, pescocinho está no lugar, a bochecha, não tem marionete e de repente começam a aparecer todos esses sinais que são muito ligados ao envelhecimento, né? O que que hoje existe para que a pessoa consiga recobrar aí a sua definição facial? Então, Cris, hoje nós temos uma gama de tecnologias aí que nos auxiliam, né? Mas a gente precisa entender o que que é essa perda de definição, né? Por que que a gente vai perdendo? Seja através do próprio envelhecimento ou seja por um emagrecimento muito grande, né? Então, a gente vai perdendo, a gente vai tendo as sete quedas do envelhecimento, que é, vai tendo uma pitose de sobrancelha, né? Uma queda de sobrancelha, o nariz vai ficando caidinho, a perda de sustentação, né? Desses coxinhos de gordura vai formando o buldoguinho que a gente chama, né? A força de tração do platismo vai deixando a nossa boquinha menor e vai deixando a boquinha invertida. Então, a gente vai perdendo também esse contorno de mandíbula, né? Então, quando a gente fala em definição facial, é a gente trazer uma harmonia para o rosto, né? Deixar o rosto mais harmônico, reconstruir, repor onde está faltando. Então, se está faltando coxinhos de gordura, é repor com ácido hialurônico esses coxinhos de gordura, né? E eles sustentam a pele? Ele sustenta. Como que ele sustenta? De uma forma que a gente utiliza lá no periósteo, né? Então, ele vai, é a técnica, né, que a gente utiliza com ácido hialurônico para sustentação, não para volumização, que pode ser também, pelo processo de envelhecimento, aquela pele está precisando ser volumizada, né? Às vezes, tu precisa um pouquinho mais de malar, né? E às vezes, tu realmente precisa erguer, né? Para quê? Para que a gente tenha uma melhora de mandíbula, de definição de mandíbula, né? Fora isso, também a gente traz o laser lift, ou alguns conhecem por endoskin, por endolaser, né? O nome, ele muda, mas a técnica, ela é a mesma. Ela é através de uma fibra óptica e um laser de diodo que guia essa fibra, né? Ou seja, essa fibra, ela permeia por dentro da pele e o laser, ele vai fazendo uma retração da pele. Olha, fantástico! Exatamente! E quando tu faz essa retração da pele, tu vai tendo todo esse estímulo de colágeno, né? Assim como, né, ele também faz a retração, não do músculo, mas aquela gordurinha que a gente tem sobrando, ele vai derretendo mesmo aquela gordurinha. Que maravilha! E aí, tu vai tendo uma definição melhor de mandíbula. Que lugar do rosto é possível fazer laser lift? Toda face. A gente consegue fazer toda face, né? Principalmente essa região de olhos, que é bem, às vezes, a gente tá, ai, não, mas eu vou fazer uma bléfaro, né? Ou vou fazer uma cirurgia, enfim. A gente consegue fazer, ter um olhar mais vibrante, né? Com o laser lift também. Então, é bom o laser, o resultado dele, ele é praticamente, tu vê um resultado imediato, sim, porque tu tem um efeito lift, mas ele se dá, tu vai ver um resultado final com 45 dias, mais ou menos. E aí, tu vê um brilho melhor da pele, uma pele com uma retração melhor, né? Claro que a gente associa outras técnicas pra gente definir melhor. Depois, na sequência, a gente vai observando. Se precisa de mais mandíbula, né? Depois o laser lift, de ter feito aquela retração de pele, a gente vem com um preenchedor pra fazer exatamente a mandíbula ali, definir um pouquinho mais. E como é que é o procedimento? É doloroso? É demorado? O procedimento, ele leva mais ou menos em torno de uma hora, uma hora e quinze, tá? Porque a gente faz a anestesia local e aí o paciente, como ele é um laser, ele aquece muito, né? Então depende muito da sensibilidade de cada paciente. Mas ele é a aplicação local de anestésico e aí a gente vai fazendo toda a face em torno de uma hora, mais ou menos. Ele é praticamente em dolor. Praticamente em dolor. Por quê? Em função do próprio anestésico, né? Agora, esse tempo que tu falaste de uma hora, uma hora e vinte, é pra fazer, digamos, a face? Toda a face. Isso. Então é um procedimento muito rápido, né? Ele é um procedimento rápido, sim. Fica roxo, descama, o que acontece depois? Não, ele não fica roxo, ele não descama. O que que acontece? Ele dá um pequeno edema, pelo próprio calor do laser, né? Principalmente pelo próprio anestésico. Então ele dá um pequeno edema. Então tem a questão de atividades. Algumas atividades que não vai poder fazer em dois, três dias, né? Como, por exemplo, atividade física, academia. Uma atividade física, isso. Uns dois, três dias. Porque quando tu faz essa retração de pele e o laser, ele é quente, tu tem um descolamento, assim, da pele. Então o ideal é tu não ter, tu manter um pouquinho mais a pele com uma bandagem ali. Eu gosto muito de utilizar a bandagem, né? Nesse caso, sim. Então tu mantém a bandagem para que tu pressione essa pelezinha e tu tenha um resultado melhor. Essa bandagem é esse mesmo procedimento que muitas pessoas estão, inclusive na bléfaro, corporais, isso. O tape, isso. Tu mesma coloca? Eu mesmo coloco, né? Então o paciente, ele já sai dali pronto, né? Eu mesmo coloco ali a bandagem. Se é necessário, a gente já drena, faz a drenagem facial ali, se ficou muito enxadinho. Mas é um procedimento muito tranquilo. E aí, é retirada essa bandagem, dois, três dias. Isso. Exatamente. E ela é na cor da pele? Então a pessoa passa um protetor solar por cima, fica imperceptível praticamente, né? Sim, sim. É bem, bem tranquilo. Dá para fazer papadinha também. Dá para fazer o laser lift em contorno corporal, né? Então a gente pode também trabalhar gordurinhas, corporais. Agora vai chegar o verão daqui a pouco, né? Então a gente consegue também trabalhar definição corporal com ele. Agora, chegando o verão, as academias enchem, né? As pessoas já começam a ter uma preocupação maior em mostrarem os seus corpos. Mas ainda assim, se tu fosse ver estatisticamente, a procura facial, ela continua sempre alta ou as pessoas vão mesmo para o lado do corporal no final de ano? Não, continua sempre. Facial sempre é importante. Facial sempre. Inverno e verão, né? Corporal, com certeza, né? As pessoas começam a procurar mais agora. Começam a procurar meados de agosto, setembro, que aí começa o calor, né? Então começam a procurar o corporal. Mas o facial é inverno e verão. Agora, se tu fosse pensar em rejuvenescimento hoje, paralelo, biortomolecular, com esses procedimentos, entre os procedimentos, o que que na tua concepção é o mais eficiente? Não existe um mais eficiente. Mas o que é mais rápido? Vamos pensar, está chegando o final de ano aí e eu quero algo que seja rápido, né? Então a toxina botulínica e o preenchedor, sim, eles são mais rápidos, né? Se a gente pensa em final de ano, eu quero algo que seja mais rápido, eu consiga ver o resultado, né? Então é assim a toxina botulínica e os preenchedores. Tu falava em uma outra ocasião com respeito a coisas paralelas, complementares, para que essa harmonização facial fique melhor. O que que se complementa, por exemplo, com o Laser Lift? Qual das terapias? O que que eu gosto do Laser Lift, né? O Laser Lift, ele faz a retração da pele, reduz, né? Essa gordurinha. Então o que que a gente traz esse suplemento? Um bioestímulo de colágeno, né? Então trazer um bioestimulador de colágeno para essa pele e trazer um pouquinho do ácido hialurônico também. Por quê? Porque aí tu dá um pouquinho mais de volume. Então associar o Laser Lift a essas técnicas é um resultado muito, muito bom mesmo, né? E tu vê um resultado mais rápido também. Agora, a mulher pós-menopausa ou durante a menopausa, de que forma o bioortomolecular colabora para que ela tenha essa saúde de pele, esse vício de pele? Então, quando entramos na menopausa, os nossos hormônios, eles já começam, né? A ter uma decaída, certo? Então a gente sempre pensa, antes da menopausa, né? O que que a gente pode fazer para prevenir até chegar na menopausa? Mas já instalou a menopausa, então a gente precisa entender equilíbrio de vitaminas, de minerais dessa paciente, né? Entender como que estão os hormônios dela, né? Trazendo o quê? Trazendo modulação hormonal, não reposição, mas modulação hormonal mais na linha da horta molecular, trazendo essa suplementação de vitaminas que faltam, né? O magnésio, até para evitar uma osteopenia, uma osteoporose, né? Então trazer outros ativos como cálcio, a vitamina D, né? Outros ativos que faltam no organismo. Às vezes não faltam, né? Às vezes, dependendo do estilo de vida do paciente, o paciente está quase 100%, mas a gente sempre precisa desinflamar. Então, isso é bem importante dentro da biorta molecular, que independente de estar na menopausa ou não, a gente precisa sempre desinflamar o nosso organismo para que a gente tenha uma suplementação adequada, uma absorção desses suplementos. Ah, perfeito! E isso pode ser feito em paralelo? Em paralelo. Em paralelo ou somente a biorta, né? Mas quando a gente associa, a gente vê, sim, que potencializa mais os tratamentos e que tu melhora a tua disposição, né? Então, às vezes, se tu estás na menopausa, tu consegue perceber uma melhora da tua própria disposição, até para fazer uma atividade física, né? Melhora de cognição, melhora de qualidade de vida mesmo. Agora, trabalhando com, especialmente, um número maior de mulheres, né? Como tu falaste, trabalhando com mulheres, já que estamos falando em menopausa, tu acaba percebendo que muitas vezes as pessoas chegam ali com expectativas muito grandes e como é tu perceber que aquela expectativa especificamente que a pessoa está buscando não vai ser possível ou vai ser muito difícil de atingir? Como é que tu trata? Como é que tu procede nesse momento? Claro. Quando o paciente, ele chega, ele quer algo que vai melhorar o contexto geral. Né? E algo que seja único. Então, assim, é assim, explicando para ele todo esse processo de envelhecimento, né? A gente precisa entender esse processo de que a gente trabalha por terços de face, né? Entender qual é o terço que realmente está envelhecido. Como nós falamos, né? Se tu perde linha de mandíbula, nem sempre é a mandíbula que tem que tratar. Tu precisa tratar a causa e, às vezes, é sustentação, né? Então, é preenchimento de malária e não praticamente aqui na mandíbula. Então, é explicando para ele, né? Através da avaliação e fazendo esse entender que existe tratamento. Não é um procedimento único. É o tratar e o manter, né? Então, é o tratar não tudo de uma vez, mas hoje o teu organismo precisa disso, né? Então, vamos planejar. Então, fazer esse planejamento de tratamento é importante. E é importante que ele saiba como que ele vai sair, né? Então, se eu fizer a toxina botulínica agora, eu sei que a durabilidade da toxina botulínica é de 3 meses, 4 meses, mais ou menos, dependendo de cada pessoa, né? Então, a gente sabe isso. O preenchedor, então, dependendo de qual a região tu faz, ele já tem uma durabilidade de 10 meses, 11 meses, 1 ano. Então, saber o quanto vai durar e aí saber o que que tu vai planejar para o teu paciente é a melhor forma dele entender. E te falo, assim, que eles entendem, sim, né? Entendem porque a gente consegue manter um planejamento e o planejamento, ele é todo dia, né? Então, é um planejamento, a gente sempre fala, é um planejamento anual, a gente faz. Então, virou porque a tua pele hoje precisa disso, amanhã precisa de outra coisa. Então, a gente não sabe. Às vezes, tu precisa trocar algum plano dentro do meio do tratamento. Ah, se estava para preenchimento daqui dois meses, às vezes, tu não precisa do preenchimento, porque a tua pele já está melhor, né? Então, fazer esse planejamento direitinho com o paciente, isso é bem importante. E gera uma relação de confiança também, né? Porque a pessoa pensa, olha, realmente, a minha médica falou isso, de fato aconteceu, é muito bom quando a surpresa é positiva de, olha, voltei para uma manutenção, não necessita agora, ainda está muito bem. Agora, que fatores fazem com que, por exemplo, a toxina botulínica tenha uma ação mais rápida ou menos intensa? Então, a toxina botulínica, ela é zinco dependente. Então, quando nós temos no nosso organismo uma deficiência de zinco, muitas vezes, a durabilidade, ela é menor. Um outro fator é a expressão facial, né? Uma pessoa muito hipercinética ou praticante de atividade física intensa, como um crossfit, uma corrida, a durabilidade, ela tende a ser menor, porque tu te expressa mais, tu tem uma força muscular maior, né? Então, são fatores, sim. A própria pele, se tu não tem uma qualidade, um gerenciamento na tua pele, uma nutrição na tua pele, né? É um creme tópico, enfim, que vai auxiliar, deixar a pele mais hidratada, também é um outro fator que contribui para reduzir o efeito ou durar menos a toxina. Ó, então vale muito a pena a pessoa ter esses cuidados, porque sempre acaba sendo um investimento, qualquer procedimento estético, né? Então, em paralelo, cuidar para potencializar, aumentar o tempo de duração, enfim. Exatamente. Doutora Ana, muito obrigada, viu? Vamos novamente conversar sobre assuntos, assim, que especialmente as mulheres, mas acho que de forma geral e cada vez de forma mais precoce também, as pessoas têm a preocupação. Muito obrigada, viu? Obrigada, Cris. Voltamos já. Aos 28 anos, a Dela Paz com a Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Dela Paz com a Engenharia. Há 28 anos, transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região. Império do Pastel. Com um cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. disponível no Delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel. Qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito especialmente de Deus. Com hein! Estamos de volta, vamos conversar agora com a querida doutora Márcia Belim, ela que é médica oftalmologista e hoje vai falar sobre um assunto que desperta sempre muita curiosidade, sempre é muito interessante de sabermos, que é sobre catarata, muito bem-vinda, que alegria te receber aqui novamente. Obrigada, Cris, espero contribuir bastante. Sempre, gente, é uma overdose de conteúdo informativo aqui maravilhoso. Doutora Márcia, catarata é um tema que, de via geral, a gente sempre pensa que é alguma coisa causada pela velhice, e a idoso que tem, e ele que opera. O que nós podemos falar sobre catarata? Sim, a catarata mais comum, a catarata senil, que é a catarata do idoso. A gente nasce com o nosso, vou mostrar aqui para vocês, acompanha aqui. Então, para quem não conhece as estruturas do olho, mais ou menos assim, aqui na frente, a gente tem uma estrutura transparente que é a córnea, o colorido é a íris, e atrás desse colorido, a gente tem uma lente. Essa lente, essa lente se chama cristalino, porque ela é cristalina, ela é transparente, tá? E ela fica aqui. Então, por ela ser transparente, ela nos permite ter uma visão nítida, que vem até o fundo do olho, ali é o nervo. Então, todos nós nascemos com cristalino, raras exceções, né? Nós nascemos com cristalino, transparente. Conforme a gente vai envelhecendo, ela vai ficando mais opaca. Então, ela vai se tornando, com licença aqui de novo, para vocês verem, ó. Ela vai se tornando opaca. Já não está cristalina como o anterior que tu mostrou. E aí vão aparecendo os primeiros sintomas, vou deixar depois para falar os sintomas. Então, primeira fase, ela vai ficando assim mais opalescente. E se a gente deixar, não fizer nada, não fizer o tratamento, que é só cirúrgico, ela vai ficar branca. Nossa! Então, antigamente, as pessoas ficavam cegas, porque ficavam com a pupila branca. Então, essa é a catarata mais comum, que é do envelhecimento, que todos nós, um dia, vamos ter, se vivermos e esperamos que vamos viver. Esperamos ter catarata. Esperamos ter catarata, é isso mesmo. Mas existe também a catarata congênita. O bebezinho pode nascer com catarata congênita, por isso é importante que a gente já abordou num outro tema, vocês podem verificar lá no canal. A catarata congênita, a gente, o pediatra faz aquele teste do olhinho, né? Porque o teste do olhinho é a lanterninha, que passa a luz pela pupila, e que então, se está tudo transparente, vê um reflexo vermelho, e se não está transparente, é porque alguma estrutura não está deixando a luz passar, que pode ser a catarata. E existem também as cataratas adquiridas por outras causas. Por exemplo, um trauma contuso, um soco, uma bolada de tênis. Sim, vai direto, às vezes, no olho. Até uma bola de futebol bateu no rosto com força. Também pode gerar, não no momento exato, mas pelo processo inflamatório gerado pelo trauma, uma catarata. E também você pode ter catarata por alguma infecção que você tenha dentro do olho, né? Também pode ter. Agora, falando sobre essa questão do trauma, e até nós tivemos uma outra entrevista, gente, podem, como a doutora Márcia falou, olhar ali no canal do YouTube, que estão todos os programas, vocês verificarem que nós falamos sobre acidentes. Esse, o beach tênis, agora que está tão em alta, né? Deu aquela bolada ali no olho, né? Não foi perfuração, foi só aquele trauma, assim. A pessoa pensa, ah, vou colocar um gelinho e está tudo certo. Pode ficar tudo certo ou pode vir problemas? E quais são os sinais de que aconteceu alguma coisa? Então, tudo depende da gravidade desse trauma, né? Se é um trauma contuso bem grave, a pessoa vai, na hora que teve o trauma, já vai sentir uma turvação, né? Então, você tem que tapar o olho bom para ver se está tendo uma turvação na sua visão. Então, você deve procurar um oftalmologista, dependendo da gravidade que foi o seu trauma. Porque pode ocorrer, como eu disse, a catarata, ela não é imediata, mas aí o paciente vai ir sentindo turvação. Então, qualquer pessoa que teve trauma contuso, cotovelada, bolada no seu olho, pareceu que foi algo leve, não descuida de vez em quando, pelo menos nos primeiros 15 a 30 dias, de vez em quando, tapar o olho bom e verificar se aquele olho não está turvando. E aí, tem que procurar o oftalmologista. Outra causa também, mais grave ainda do que a catarata, porque a catarata tem tratamento, pessoal. O tratamento é cirúrgico, mas tem tratamento, tem uma cura. De gravidade, que não seria hoje o tema, mas já que tu abordou, é o descolamento de retina. Mas a gente pode conversar em algum outro momento, que hoje o tema é catarata. Tá, perfeito. Agora, doutora Márcia, digamos que seja por trauma ou congênito, o que for, tu falaste que o tratamento é somente cirúrgico. Se consegue, que nível de visão, de qualidade de visão, é depois de uma cirurgia de catarata? Assim, via de regra, né? É claro que existem as exceções, mas, por exemplo, aquela pessoa estava com uma catarata, digamos que nessa, chegou nesse momento aqui, aqui, ela ainda restaura a visão com a cirurgia da catarata? Sim, ela ainda restaura a visão, Cris, mas a gente tem hoje em dia uma tecnologia de cirurgia de catarata que é bastante precisa, rápida, recuperação rápida, não faz nem sutura, que são pontos. Nossa! Mas, para isso ser feito, a catarata, ó, tem que estar mais inicial, na fase mais leitosa, porque é um aparelho faco-mulsificador, ele, não é laser, as pessoas dizem, ah, isso já é laser, não, não é laser, é um aparelho que ele vai sugando, ele vai sugando esse núcleo, para depois poder implantar uma lente. Quando você já está numa fase, assim que está branca, a catarata, ela fica quase como uma pedra, é muito dura, então, não tem como fazer por esse método. E aí, a gente tem que fazer pelo método antigo, que vai fazer uma incisão grande, que vai usar, não vai entrar em parte técnica, mas aí, o risco é muito maior, do pós-cirúrgico, e dentro da cirurgia, quando você deixa nesse nível. E é importante falar isso, porque as pessoas têm medo da cirurgia, e vão postergando, postergando, só que quanto mais tardio for feito, tecnicamente é pior para o cirurgião, pós-operatório é pior, e o resultado também pode não ser 100%, como é numa catarata mais, não digo inicial, inicial, mas média. Agora, sobre a catarata congênita, também cirúrgico, e a partir de que idade, em geral, já pode passar pela cirurgia? Nasceu com aquela catarata, foi percebido já, em média, o que é? Um aninho, dois? A catarata congênita, é uma emergência, é oftalmológica. Ah, tá. Diagnosticou, a criança já tem que ser encaminhada, para um cirurgião, de catarata congênita, e não é cirurgião de catarata, de adulto, ou de idoso, das outras cataratas, não, tem que ser um especialista, porque tudo é muito mais delicado, mas ela é considerada uma emergência, porque, no momento que você, volta aqui, me acompanha aqui, você, como eu falei, a gente tem, né, o nosso olho, a gente enxerga pelo buraquinho, aqui, que é a íris, vai entrar a luz por aqui, e a luz vai passar por todas as estruturas do olho, para chegar até a retina, e a gente fazer o processamento visual no cérebro. Então, imagina que você nasceu, e está assim, pessoal, ó, branco, não entra a luz, se não entra a luz, não desenvolve a visão, lembra que já teve um momento que eu comentei com vocês, que a visão, a gente nasce com uma visão mais rudimentar, a gente aprende a enxergar, como aprende a caminhar, existe todo um processamento, que leva até os oito anos, se você não tem luz entrando aqui, você não vai desenvolver, você vai ter um prejuízo, e quanto mais tempo ficar sem ter luz, a chance da visão dessa criança não recuperar 100% é maior. Então, diagnosticou, não vou dizer que com dias, mas já é operado, às vezes, com meses, num serviço de referência, tá, que aqui, no Rio Grande do Sul, nosso serviço de referência é em Porto Alegre. Ah, perfeito, então, mas sendo essa catarata congênita, no nascimento, já é percebido, já naquele teste do olhinho? A família já sai ali com a indicação de que precisa procurar um profissional e corrigir. E em geral, e muito importante nos falar isso, que a criança aprende a enxergar, assim como aprende a olhar, eu sempre pensava que era, enxerga ou não enxerga, ou tem problema, ou não tem, então quer dizer que é um aprendizado, e aí, não tendo esse aprendizado, ela não vai, ela pode ser uma criança que vai ficar sem visão, se ela não operar essa catarata congênita? Sim, especialmente se for unilateral, né, porque o cérebro vai mandar todo o potencial visual para o olho saudável, e nada para aquele, aí se você operar lá com um, dois, três, quatro, cinco anos, cinco anos, então, da idade, já não vai estar praticamente operando uma parte estética, que é porque a pupila está branca. Gente, olha que interessante, que importante a gente saber isso, até para passar essa informação para as pessoas. Agora, doutora Márcia, em geral, essas características, esse tipo de procedimento, são procedimentos de recuperação tranquila, né, cuidados com colírios, observar a prescrição lá do cirurgião, mas são problemas que se resolvem, como tu disse, né? Sim, não precisa ter medo de cirurgia de catarata, os idosos têm medo, às vezes até dizem no meu consultório, porque eu brinco que eu atendo de zero a cem, se passar de cem, eu atendo também, mas às vezes eles chegam muito preocupados, às vezes por uma segunda opinião, porque eu não sou cirurgiante de catarata, mas então, às vezes eles vão no cirurgião de catarata, o cirurgião diz que tem que operar, aí assim, ai, mas será? aí acabam indo, querer uma opinião de alguém que é mais clínica, né, que eu sou clínica, para saber se de fato... Porque tem medo, ou às vezes, nossa, doutora, mas na minha idade, gente, não tem idade para conseguir enxergar, para poder ler novamente, por favor. Sem dúvida. E é como eu digo, quanto mais precoce o diagnóstico é a cirurgia, mais rápida é a cirurgia, hoje em dia tem cirurgiões que operam até, com colírio anestésico, é uma cirurgia rápida, tecnicamente, ela é bastante complexa, não estou dizendo aqui que é uma cirurgia banal, não, tem que ser um cirurgião habilitado, com equipamentos modernos, com precisão diagnóstica, com precisão de ver qual a lente, porque queria saber que vai uma lente no lugar. O que é retirado para ir essa lente? Está aí uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, porque às vezes dizem assim, ah, botei lente no olho, botei lente no olho, que lente no olho? Como lente no olho? Então, voltando aqui, pessoal, então a gente tem, aqui o olho, aqui o local onde a gente tem o cristalino transparente, né, para dar a transparência. Aí a gente tem a catarata, nem vou colocar aquela bem branca, que é a inicial. Então, a gente tem uma opacidade moderada aqui, mas olha só como já não deixa passar direito a luz. Sim. Você vê o meu dedinho ali, mas não está mais assim tão... Clarinho, nítido. É isso que é removido, é removido essa estrutura, e no local é colocado uma lente intraocular, que vai ter grau, conforme o grau que a pessoa já tinha antes, então muitas pessoas, depois dessa cirurgia, ou não precisam mais óculos, ou vai precisar óculos só para a leitura, ou uma coisa leve, porque essa lente então, que tu mostraste agora, ela vem resolvendo os problemas de visão que aquela pessoa tem, assim, grosso modo. Então, muitas vezes... Ela tem que ser medida, o cirurgião vai fazer todas as medidas necessárias, e encomendar, é que nem como se encomendar a sua lente do óculos. Ela vai vir para a Cris, a lente de tamanho tal, diâmetro tal, grau tal. Nossa. É individualizado isso. Aí a pessoa, muitas vezes, ela está vendo turvo já, muitas vezes com uma depressão, um isolamento social, porque às vezes a gente olha, é nítido, a gente olha naquele olhinho, está aquele olhinho feio, assim, triste, aí a pessoa às vezes está depressiva, isolada, ela vai fazer a cirurgia, ela não só vai passar a enxergar melhor, esteticamente vai ficar perfeito, como ela vai se livrar disso aqui, gente, tu gosta de usar óculos? Cris, eu gosto. Eu tenho três óculos, um de cada agora, o próximo programa, ela vem com o outro. Esnobando óculos para as pessoas. Mas isso é uma estratégia boa para que a pessoa não enjoe do seu óculos, né? É uma estratégia bacana, fazer isso de intercalar. Agora, o óculos muitas vezes, e para algumas profissões, ele acaba, por mais que se use anti-reflexo, mas muitas vezes ele não é muito bom, assim, né? Eu particularmente não gosto muito do óculos, não quero ter catarata, mas estratégias que se possa não usar óculos é ótimo. Doutora Márcia, muito obrigada pelas suas informações, que bom as pessoas saberem que não precisam se conformar, ah, estou tendo catarata, se for a senil, né? Estou ficando velha, velha é assim mesmo, meu compadre ficou assim, minha mãe ficou assim, não tem. E nem ter medo, né? E não ter medo, procurar um profissional de sua confiança, um profissional sério, Santa Maria tem profissionais fantásticos nessa área. E resolver esse problema, voltar ao convívio social, ficar feliz, né? Sorrir, show a depressão. Doutora Márcia, muito obrigada, e olha, ainda a gentileza trouxe esse material para exemplificarmos, que realmente a gente ouve falar, mas quando a gente visualiza, é muito mais fácil o entendimento. Muito obrigada, viu? Obrigada, Cris, um prazer estar aqui com vocês. Adoro também, conteúdo maravilhoso. Gente, ficamos por aqui, amanhã tem muito mais. Beijo! E aí, você gostou do Olhar D de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Amanhã tem um programa inédito para você conferir. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. Inana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. E Savoá, moda com conceito. Ótimo dia para você! Amanhã tem mais Olhar D. Música 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 Música